O PSDB é pai dessa política. Que tá sendo aplicada no Brasil e o que o jornal diz hoje é que essas críticas desse cara de pau, Geraldo Alckmin, são combinadas com o Temer. Temer diz, ó, escolhemos tal área, escolhemos aquela ali, diga que eu sou ruim, pra eles pensarem e depois se junta tudo de novo. A verdade é essa. E ainda tem nego que acredita na campanha desses caras, né? E ainda tem nego que acredita na campanha desses caras. E ainda tem nego que acredita na campanha desses caras.